Ele venceu a morte por amor a todos nós Venceu da sua glória pra cumprir o plano de Deus Foi humilhado e machucado, mas carregou aquela cruz E ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus Ressuscitou, Ele ressuscitou Jesus venceu a morte, ressuscitou o meu Senhor Ressuscitou, Ele ressuscitou Jesus venceu a morte, ressuscitou Ressuscitou, Ele ressuscitou Ressuscitou, Ele ressuscitou Jesus venceu a morte, ressuscitou Hoje quer te dar a vida, quer montar todo o teu ser Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder Pois de mesmo a própria morte, sua vida derrotou Ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou Ressuscitou, meu Senhor Ressuscitou, Ele ressuscitou Ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou Ressuscitou, Jesus venceu a morte, ressuscitou Jesus venceu a morte, ressuscitou Ressuscitou, 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 Jesus venceu a morte, ressuscitou E aí